Ai amor, tá tão gostoso, o clima esquentando, a temperatura subindo Ui, você também, né? Eu tô cheia de vontade Tá preparado, né? Hoje eu vou te dar um chá Ah, trouxe proteção? O quê? Não? Quer, quer brincar de bota-bota Vou mandar o papo reto Quer chá gostoso? O quê? Encapa o boneco Realiza o teu desejo, mas tu tem que ser esperto Quer chá gostoso? O quê? Encapa o boneco Bota de frente, bota de lado Puxa o cabelo e me bota de quatro Bota aquela sabor de cereja Que a popozuda já quer sobremesa Bota de frente, bota de lado Puxa o cabelo e me bota de quatro Bota aquela sabor de cereja Que a popozuda já quer sobremesa Sem proteção Sem diversão, entendeu? Quer, quer brincar de bota-bota Vou mandar o papo reto Quer chá gostoso? O quê? Encapa o boneco Realiza o teu desejo, mas tu tem que ser esperto Quer chá gostoso? O quê? Encapa o boneco Bota de frente, bota de lado Puxa o cabelo e me bota de quatro Bota aquela sabor de cereja Que a popozuda já quer sobremesa Bota de frente, bota de lado Puxa o cabelo e me bota de quatro Bota aquela sabor de cereja Que a popozuda já quer sobremesa Sem proteção Sem diversão, entendeu? Entendeu? Bí' 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 Bí­